Andam! Aramô! Vamos andar! Vá, tempo! Outra luta para viver Outra batalha para vencer Força já e vamos lá Este caminho não quero ver Vou ter de me encontrar Sem sucumbir e sem parar Não faz mal, pois afinal Sei que não vou acabar mal Não vou julgar que não posso ser fruto Não luta é que eu luto Deixa de lutar e nunca, nunca desisti, não Se não quer magoar o melhor é que desista Só se quer ver a vista Deixa de lutar e nunca, nunca desisti, não Não me vão ter a mim O que é que correu mal? O que se passa afinal? Nem sei onde vou Nem sei bem onde estou Tenho uma luta a travar Mais uma luta a ganhar Estou a avisar, eu vou voltar Sai do caminho que tenho de andar Sai do caminho que tenho de andar Não vou julgar que não posso ser fruto Não luta é que eu luto Deixa de lutar e nunca, nunca desisti, não Se não quer magoar o melhor é que desista Só se quer ver a vista Deixa de lutar e nunca, nunca desisti, não Não me vais perder a mim Eu vou voltar e nunca, nunca desisti É que tal algo assim No veículo Vem wantan Eu vou olhar, meu canal Eu vou olhar, meu canal XO honestly, eu vou olhar